...ao Pós-Diguação Futebol Clube. Homenagem esta que dividimos com cada atleta, cada menino de nossa base, com cada técnico aqui presente, cada técnico de nossas categorias de base ou do profissional, cada profissional de nossas comissões técnicas e com cada membro da nossa equipe que dentro e fora das quatro linhas construíram essa história de conquistas desde os tempos da segunda divisão. A todos que fazem parte da comissão técnica, um bom dia especial também ao seu Neville Rafaim, ao seu Everaldo, a todo o pessoal que está vindo contribuindo, agregando, Emiliano, obrigado pela presença, Adão, João Morales, representando a Secretaria de Esportes também, então agradeço um bom dia a todos e obrigado pela presença, por estar prestigiando, e a todos os torcedores também que aqui estão simpatizantes e apaixonados por esporte e também pelo Fós-Futebol Clube. Queria agradecer também a todos os vereadores por ter assinado essa moção, mais do que justa, pela história do Fós-Futebol Clube, sei que todas as homenagens que foram feitas aqui foram mais do que justas, e a gente fica muito feliz por isso. Nós teremos hoje a entrega da moção de aplauso ao Fós-Futebol Clube. É uma honra para nós, da Câmara de Vereadores, poder proporcionar essa honraria a equipe de Fós, que tão bem representou a nossa cidade no Campeonato Paranense e, quiçá, representará em outras competições que virão pela frente. O Arif é um empreendedor, é um herói, porque você conseguir montar uma equipe de futebol, torná-la competitiva e vitoriosa, não é para qualquer um. Então, o Arif, um grande amigo, com certeza está de parabéns, ele e toda a equipe. Então, parabéns, é mais que envelhecedor essa moção de aplauso a vocês, e que realmente sejam multiplicadores dessa graça que vem de Deus, que fiquem admirados, inclusive. O seu lema é mudar, é jogar para vencer, o seu nome escrever, um placar de vitórias, onde o assunto vem demonstrar o seu valor, com muita gara, conquistas e glórias, onde o assunto vem demonstrar o seu valor, com muita gara, conquistas e glórias. Nós, Iguaçu, o escadrão da fronteira, os tem que em sua bandeira, as cores azul e branco, o seu escudo simboliza as cascatas, as belas cataratas de magia e encanto, nos grandes rios Paraná e Iguaçu, a força e a energia da usina de Itaíu. É muito bacana ser homenageado no ano onde você acaba terminando o Campeonato Paranaense em segundo lugar, na classificação geral, terceiro pelo regulamento do campeonato, conquista a vaga na Série D do Brasileiro pela terceira vez, um time tão jovem, chega três vezes no Campeonato Brasileiro, conquista pela primeira vez uma vaga na Copa do Brasil, você já pensou, Marquinhos, nós vamos receber aqui um dia um Flamengo, um Corinthians, um Grêmio, a Copa do Brasil te dá essa oportunidade, de você jogar contra grandes clubes do Brasil. E depois confirmamos novamente a nossa excelente classificação para o Paranaense da primeira divisão do ano que vem. Estamos entre os melhores, teremos um jogo a mais em Foz do Iguaçu por essa classificação, e é fantástico, é muito gostoso receber essa homenagem, lembrando principalmente que a homenagem é porque o Foz do Iguaçu leva o nome da nossa cidade, a homenagem não é pelo resultado do futebol em si, é o resultado de levar o nome do nosso destino turístico, de compras e de jogos para todos os lados do mundo, através do nome do nosso clube, que é Foz do Iguaçu, o mesmo nome da nossa cidade, isso que é o mais importante. Música Música Isso a gente tem visto constantemente, mídias até internacionais, nacionais, principalmente em relação à questão da formação de atletas, a oportunidade de vida através do esporte, trabalhando as categorias de base. Temos visto os grandes atletas que saíram das categorias de base do Foz Futebol Clube atuando por grandes eclipses hoje. Prova disso nós temos o PP no Grêmio que está jogando, e o Grêmio hoje é uma das melhores equipes do Brasil jogando futebol. Nós temos o Rafael Alemão que está no Paranaclube, nós temos o Safirinha e o Marcelinho que estão no Londrina, nós temos o Beltrame que estava no Palmeiras, enfim, o Léo Gris que está no Novo Horizontino, e isso tudo foi através da oportunidade que o Foz criou nas suas categorias de base, valorizando os atletas da cidade. Então, os resultados positivos também de chegar a uma conquista importante do Campeonato Paranaense, onde nos deu a condição da vaga para a Copa do Brasil de 2019, da Série D do Brasileiro, então uma série de fatores aí que nos levaram a homenagear o Foz com essa moção de aplauso. A imagem para nós é uma honra, né, essa moção de aplauso ao Foz Futebol Clube, presente aqui o presidente, o Arif, né, toda a equipe, a equipe técnica, os jogadores aqui, principalmente as categorias de base. É um momento importante que nós estamos homenageando todo esse trabalho realizado há anos aqui em Foz do Iguaçu, que leva o nome para a cidade, para o Estado e para nível nacional. Muito importante. Com bola aérea ou no chão, aqui não tem pra ninguém, o Foz é tudo de bom, aqui não tem pra ninguém, o Foz é o campeão. Se eu levantar, é que eu quero crescer, e se eu não descrever, marcar de vitórias, contigo a surda e demonstrar o seu valor, Com muita gara, conquistas e glórias, contigo a surda e demonstrar o seu valor, Com muita gara, conquistas e glórias, contigo a surda, o Espadrão da fronteira, estende em sua bandeira, as cores azul e branco, o seu escudo simboliza as cascatas, as velhas cataratas, de magia e encanto, os grandes rios, Paraná e nosso sul, a força e a energia da usina de Tarifú, nas asas da águia dourada, sobrevoo o azulão, passando a caminho do gol, com bola aérea ou no chão, aqui não tem pra ninguém, o fosso é tudo de bom, aqui não tem pra ninguém, aqui é justo, a gente vê o que o presidente tem sofrido com o clube, a frente do clube, acho que há oito anos, vem sofrendo muito, e hoje, graças a Deus, ele está colhendo os frutos, não sei se financeiramente está colhendo mais, eu digo em reconhecimento, que o trabalho vem sendo feito, que ele é uma pessoa que aposta, que ama, então assim, é justo, o clube receber essa moção de aplausos, de aplausos pela Câmara de Vereadores, e pelo município, pela cidade também, tudo isso é porque é justo, mesmo, é merecedor, a gente apenas somos pessoas que agregamos o clube, e a gente fica também, a gente fica grata a todos os vereadores, que hoje reconheceram que o clube está em, está em uma visibilidade muito boa. Estou assumindo a presidência do Foz do Iguaçu, nesse momento, mas com o apoio de vários empresários, estão fazendo, há dois meses já estamos reunindo, semanalmente, para nós elaborar um estudo, um planejamento, e uma maneira que o time do Foz do Iguaçu, continue um time aguerrido, forte, competitivo, e com vários projetos, que a gente já tem noção, fizemos uma parceria com um grupo chines, e outra parceria com o time da Espanha, o Terras, o qual vai, o nosso time do Foz vai ter as escolinhas, para a gente promover meninos, guris, que estão começando na vida. Eu estou levando isso como um desafio, você sabe que a gente mora, vive há muitos anos em Foz, e ama essa cidade, ama a comunidade, e o turismo, principalmente, e o que a gente vai trabalhar muito pesado, é no sentido de trazer o futebol forte, para nós termos um turismo forte também. Eu acredito que, se nós tivermos isso, nós vamos ter um trabalho muito grande com o turismo, então, nós vamos fazer um trabalho forte nesse sentido. O Foz é tudo de bom, aqui não tem pra ninguém, o Foz é o campeão, se levantar, se jogar pra ser, se eu não descrever, marcar de vitórias, contigo a surpreender, mostrar o seu valor, com muita garra, conquistas e glórias, contigo a surpreender, mostrar o seu valor, com muita garra, conquistas e glórias, contigo a surpreender, espadrão da fronteira, estendendo em sua bandeira, folhiza azul e branco, o seu estudo simboliza as cascatas, as velhas cataratas, de magia e encanto, os grandes rios, Paraná e Iguaçu, a força e a energia da usina de Idaio.